O problema do hospital, da maternidade, da questão que aconteceu com a médica, né, de encontrar portas fechadas para fazer procedimento, não é nada mais do que, gente. É um problema não ligado à medicina, não ligado à enfermagem, não ligado especificamente ao direito à saúde. É um problema político, é um problema administrativo seríssimo, que envolve pessoas jurídicas públicas e pessoas jurídicas privadas. É o embrólio que hoje todos nós queremos resolver, né, alguns chamam de caixa preta, outros chamam de maracutaia. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte, é o investimento de dinheiro público, onde nós vimos isso? Numa audiência na Câmara Municipal, onde foi esvaziada pelo próprio Executivo, pelo próprio Ministério Público, pelo próprio Serviço de Saúde Público-Privado, quando eles se ausentaram do evento. Ali, os próprios médicos envolvidos na questão político-administrativa, como trabalhadores, se veem como sujeitos que estão fora de tudo. Então, o problema não é do médico. Pode até ter um conflito de interesses aí. Um conflito de interesse maior do que o povo, maior do que nós, e esse conflito de interesse está colocando em cheque o quê? O principal hospital que oferece serviço da cidade, que é o Hospital São João de Deus. E tem um elemento que precisa dar um parecer. A ordem São João de Deus. Qual é o parecer da ordem, diante da instituição de Divinópolis, está sendo totalmente descredenciada? Nesse momento, então, nós queremos reivindicar que todos os elementos sentem na mesa. E o movimento está avançando em relação ao plebiscito que a Denise vai pôr agora.